Maestro do Madelão, só conheço um porra DJ GBS original, tá ligado? E aí que não foi DJ Aki Muniz, o mestre do Madelão Perdoa se eu te magoei, você fez de tudo eu sei É fato nossa noite inesquecível, eu me lembro bem dos dias que penetrei Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o Brás te pega boladão Ah, ah, gente, deixa eu de puta e eu taco fodas E levo todas pra colchão Não tem portes, mas não rasteira E que tu tá volando, que tu tá valendo E aí pra tu ver Jura de pé junto que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer como eu lembro da tua mulher Pra fazer tu esquecer Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer Maestro do Madelão, só conheço um porra DJ GBS original, tá ligado? Não tem porto aqui, o суma tá ligado Pa fazer tu esquecer como o Madelão Ah, 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 ah se eu te magoei Se fez de tudo eu sei É fato nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrei Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o braço pega boladão A gente deixou de pôr teu, tá com foda E levo todas pro colchão Pode espanar, não aspirir Tocar no lúcio da favela Cura, cura de prajura Que não encontrou ninguém Prazer, tu esquecer como eu te macetei Pode espanar, não aspirir Tocar no lúcio da favela Cura, cura de prajura Que não encontrou ninguém Prazer, tu esquecer como eu te macetei Prazer, tu esquecer como eu te macetei Prazer, tu esquecer Prazer, tu esquecer E a reserva do banco oficial É o trem que eu te macetei